Eu quero aqui me solidarizar com a Jovem Pan porque por trás desses Sleeping Giants nós vemos que há um financiamento oculto de muita gente muito poderosa e um acobertamento, se não um incentivo, e aí eu não digo nem oculto porque tá muito claro, de autoridades no Brasil em todos os âmbitos, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, inclusive aqui na Câmara dos Deputados e no Senado. Para não falar no Poder Executivo, que é o maior beneficiário hoje de toda essa esborna que o Brasil virou. Essa iniciativa que foi atendida no convite feito pela Jovem Pan, representada aqui pelo seu advogado, bem-vindo, doutor José Fedeco Mansur, mas lamentavelmente aqueles que também deveriam estar aqui, que são os representantes dos Sleeping Giants, não vieram. Tanto é que fiz a pergunta anteriormente à V. Exª, presidente, dos motivos e a informação que a V. Exª deu é que se quer responder ao convite. Imagina, quem se julga saber o que é democracia e defender a democracia não dá nem retorno para um convite da Casa do Povo, da Casa da Democracia Brasileira para estar aqui debatendo assuntos que lhe pertinem. É muito triste a gente ver isso acontecendo e falo do deputado Nicolas aqui, na verdade, com substancia todos os motivos que levam o Sleeping Giants a se esconder. E é isso que mais incomoda. Eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou a favor de que organizações possam, inclusive, eventualmente, realizar boicotes a determinados produtos. Isso é da democracia também. O que me incomoda, e deveria incomodar a todos os brasileiros, é agir na sombra, é a hipocrisia e é a prepotência dos aliados que têm muito poder e que auxiliam essa organização a ser o que ela é hoje. Isso tudo não só me incomoda, não só deveria incomodar a todos, como deve ser objeto numa democracia de profunda reflexão e também de profunda apuração. Não é possível que nós vivamos com uma entidade que age, repito, nas sombras, que age anonimamente, que age ao melhor estilo das organizações de esquerda, que não são sociais, a exemplo do MST, que é uma organização marginal, não tem sequer CNPJ, não tem nada, que se esconde, portanto, para dar o tapa e depois, de novo, esconder a mão. Não estão aqui, isso é uma atitude covarde, é uma atitude triste e é uma atitude de quem realmente quer perseguir, censurar quem pensa diferente. E aí entro no segundo tópico que mencionei, que é o da hipocrisia, porque como foi bem mencionado aqui pelo deputado Nicolas, para uns valem determinadas manifestações, para outros elas são absolutamente espúrias, condenáveis. Dois pesos e duas medidas, ou um peso e duas medidas, como ficou mais conhecido no nosso vernáculo, nas nossas expressões populares, esse adagio, é uma hipocrisia a toda prova, e que, lamentavelmente, hoje nós precisamos conviver com ela. Eu mesmo também já fui censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, após o processo eleitoral, retiraram um vídeo meu do ar, que nunca mais retornou, em que eu fazia críticas absolutamente legítimas, sob o ponto de vista eleitoral, a atuação do Ministério Público do Trabalho, que sequer deveria estar se envolvendo em questões eleitorais, e lá no Rio Grande do Sul estava constrangendo, assediando os empreendedores que falavam para os seus colaboradores que se Bolsonaro vencesse, o Senar no Brasil seria um, e se Lula vencesse, o Senar no Brasil seria outro. A exemplo do que se vê na Venezuela, na Argentina, é só um empreendedor, não precisa nem exportar ou importar desse país, nem ter viajado para lá, é só ler as notícias para saber a diferença, não obstante o Ministério Público do Trabalho decidiu assediar e perseguir moralmente esses empreendedores, ameaçando de pesadas multas, e quando eu fiz a denúncia, no último dia antes da votação do segundo turno, sábado, num vídeo postado nas minhas redes, fui eu, então, perseguido pelo TSE, que mandou a posteriori apagar os vídeos, na verdade, inclusive, suspender as minhas contas, depois que eu fui entender que não haviam sido, de fato, suspensas, porque a determinação judicial está tão confusa, sacou em TSE, que ninguém se entende lá dentro mais, é tanta decisão ilegal, inconstitucional para um lado e para o outro, que ninguém se entende mais, deputado Marcon, que não foram suspensas as redes e depois, deputado Geyer, o ministro Moraes mandou cancelar a suspensão que nunca aconteceu, vocês lembram disso? Um absurdo total, um absurdo total, e segue vigorando, doutor, segue vigorando até agora, e eu dificilmente falo nesse assunto porque a minha defesa é pela causa, pelo princípio, não é da minha situação, todo mundo aqui sabe que eu abracei essa causa por uma questão de princípio, não é por mim, mas eu continuo, poucas pessoas sabem, com a ameaça de uma multa de 20 mil reais por dia. Se o ministro Alexandre de Moraes ou alguém lá do Combate à Desinformação, que é o nome orveliano, que a Justiça Eleitoral está dando para aquele setor que está avaliando proativamente as nossas redes, ou seja, fazendo um monitoramento digno de Big Brother de 1984 nas redes de todo o mundo, com os quais, claro, o TSE não concorda, uma corte deveria ser jurídica e não política, eu continuo com essa ameaça de 20 mil reais se houver um post que um desses arautos da lei entender que é um post que é atentatório, se não me engano é esse o termo utilizado, a Justiça Eleitoral ou o Estado Democrático de Direito. E por isso, para concluir, eu quero aqui me solidarizar com a Jovem Pan, porque por trás desses Sleeping Giants nós vemos que há um financiamento oculto de muita gente, muito poderosa, e um acobertamento, se não um incentivo, e aí eu não digo nem oculto, porque está muito claro, de autoridades no Brasil, em todos os âmbitos, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, inclusive aqui na Câmara dos Deputados e no Senado. Para não falar no Poder Executivo, que é o maior beneficiário hoje de toda essa esbórnia que o Brasil virou. Então fica a minha solidariedade aqui à Jovem Pan, fica o meu lamento pela ausência dos Sleeping Giants, que estão ausentes aqui, mas estão nos assistindo, estão ouvindo tudo, estão dando risada o tempo todo do que estão falando aqui, eu não tenho dúvida de que essa transmissão aqui, o pessoal dos Sleeping Giants que está assistindo aí pode dar risada, estão assistindo aí pode dar risada, porque, lamentavelmente, a grande verdade é que o povo brasileiro percebeu a covardia desse pessoal que deveria atender ao convite da democracia, deveria atender ao convite da comissão de fiscalização que representa a Câmara dos Deputados no âmbito da transparência, que é tão importante, e o Sleeping Giants decidiu sequer retornar ao convite, decidiu não vir, mas tenho certeza de estar acompanhando essa audiência do início ao fim, porque o que mais eles querem é a partir daqui começar a perseguir todo mundo que deu uma passada por essa reunião, presidente Bia. É isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil e é por isso que fica aqui a minha irrestrita solidariedade a todos que são perseguidos políticos hoje num país que, infelizmente, já não pode mais ser chamado de democracia, vivemos, lamentavelmente, hoje numa ditadura, mas é nosso papel também buscar reverter isso com a ajuda do povo brasileiro e com muita fé em Deus. Muito obrigado.